Mãe, você me teve com 17 anos, não é isso? Isso. Ficou grávida com 16 e me teve com 17. Ficou com 17, isso. Como é que foi pra você, assim, no meio da tua adolescência, ficar grávida e foi um choque? Não, pra mim não foi um choque. Foi um choque pro meu pai, que quase teve um piripaque. Foi, meu avô tá olhando aqui. Tá assistindo? Meu avô ficou apavorado. Meu pai foi parar no hospital. Jura? De susto. Foi parar no hospital, vôzinho? É? Na cara dele. Não sabia que ia nascer eu, né? Se soubesse, ficava quieto. Ele disse que se soubesse, ficava quieto. Mas é normal, né? Pro pai ver, né? Lógico. Uma filha com 17 anos ali, pô, tô grávida. Mas você não ficou tensa, mãe? Fala sério. Não, eu levei um susto. Mas como a família ficou tão feliz, todo mundo ficou... Foi uma comemoração, na verdade, então aquilo não foi um impacto. Toda a minha família me apoiou e era um motivo de alegria. Então, eu acho que isso aí me bastou pra que não tivesse nenhum pânico, nenhuma insegurança. Quando eu era pequenininha, eu já tinha, eu já levava o jeito pro jiu-jitsu? Você já via alguma diferença ali? Pô, a Kira, né? Gosta ou não? Você... Já. Já? Já. É, você vê que o tio Paulo te treinava em golpes. O tio Paulo me treinava? O tio Paulo búfalo, é. Teve uma vez uma menina, sempre que ela via a Kira, ela vinha pra bater na Kira. E a Kira sempre foi uma criança muito boazinha, muito carinhosa. Ela chegava pra fazer carinho, pra beijar. E essa menina, em especial, toda vez que ela via, mesmo a Kira indo pra abraçar ela, ela puxava o cabelo da Kira, jogava a Kira no chão e a Kira ficava... Aí o tio Paulo com aquilo... Você ficava coada, tipo, apanhava quieta. Não, você ficava quieta, porque você era uma criança mansinha. Você não conhecia a violência, não sabia nada disso. E aí o tio Paulo, que era um tio super protetor, o tio Paulo búfalo, irmão da minha mãe, ele falou, não, isso aí não é possível, a gente não pode deixar a Kira ficar apanhando toda vez. E aí ele começou a me ensinar a se defender. Tipo, se ela vier, você vai... Se ela vier, e aí o tio Paulo era bom de boxe, ele ensinou a dar dois socos, agarrar o cabelo, joelhada e jogar no chão. Meu Deus, eu fiz isso? Você fez. Mentira, mãe. E aí a mãe da menina, quando viu, falou, não, essa garota foi treinada, isso não é normal. Não façam isso em casa, tá? Que o meu tio Paulo fez. A gente ensina a criança a se defender, né? Mas a gente não precisa passar do ponto da joelha. Não, você... Aí depois... Mas aí você viu que, assim, a Kira vai seguir nesse caminho ou não? Você falou, a Kira agora sabe se defender, ela já tá diferente. Ela sabe se defender, né? Você já posicionou, a menina nunca mais... Nunca mais mexeu comigo. Nunca mais mexeu com você, não quis mais te bater. Mas eu ainda não tinha percebido a questão de você ser uma lutadora ou ter vocação pra isso, né? Então eu insistia ainda em botar em balé, sapateado, coisas que a mãe normalmente que bota em menina. E, apesar... E no balé, todo mundo girava pra um lado, eu girava pro outro, né? É. Eu vi o vídeo outro dia. Não, mas fazia bem também. Tudo que ela se dispunha a fazer, ela fazia bem. Mas, na verdade, não era o que ela queria, né? E ela me vendo até treinar nessa época que eu te levava pra academia, ela começou a mostrar interesse em fazer luta. E aí eu botei. Só que os meninos, mais uma vez, vieram, o Ryan principalmente, não, Kira não tem... Para que você nossa, da Kira, fazer jiu-jitsu. Kira, bota ela no balé, tira. Um bando de homem, ela no meio. Aí eu falei, não, agora vocês não vão se meter. Ela vai fazer. E aí eu dei força e ela seguiu adiante. Mas realmente eram só homens, né? Só homens. Só tinha menino. Só tinha menino. Na verdade, a Kira, quando começou a treinar, ela abriu essa porta pra que outras meninas seguissem também. Até por ver, porque normalmente as meninas que tinham na época eram um pouco masculinas e tal. E as pessoas começaram a ver que você poderia ser uma lutadora toda feminina, toda bonitinha. E eu acho que isso aí foi bem importante.